Realme 12 ou Realme 12 Plus. Um tem uma lente de 108 megapixels e o outro uma estabilização óptica que promete deixar as suas fotos em movimento bem paradinhas. Se você tem curiosidade sobre a marca chinesa, saiba que esses dois aparelhos têm pontos positivos, mas também muita coisa pra ficar de olho. Se você quer saber mais, vem comigo! Ambos são aparelhos intermediários e que atualmente custam até R$ 2.200, mas apesar de fazerem parte da mesma série, eles não têm tanto em comum. Por exemplo, a tela. O Realme 12 5G tem uma tela de 6,72 polegadas IPS LCD com taxa de atualização de 120 Hz. Já a versão Plus da linha tem um display menor com 6,67 polegadas de AMOLED, que já é melhorzinho, e uma taxa de atualização também de 120 Hz. Lado a lado, é possível ver a diferença no equilíbrio das cores entre um celular e outro. Até os ícones têm diferença, lembrando que a Realme deixa personalizar bastante a área de trabalho dos seus smartphones. O design dos aparelhos também é semelhante, com câmeras destacadas estilo fogão cooktop e uma linha dividindo as costas. Porém, enquanto a traseira do Realme 12 aposta no brilho liso, a versão 12 Plus traz um couro sintético texturizado muito semelhante ao usado no GT6 Pro, um celular premium da marca. Nos dois aparelhos, a gente encontra processadores da Mediatek. Mas no Realme 12 Plus, ele é o Dimense 7050 e no Realme tradicional, ele é o Dimense 6100 Plus. Isso significa que este daqui tem um processador intermediário e esse um chip bem de entrada. Mas será que isso impacta no seu dia a dia? Bem, vai depender do seu perfil de usuário. A versão tradicional do celular não é indicada para jogos, por exemplo, mas vai rodar a maioria deles, só que a experiência não vai ser a melhor de todas. Se você costuma jogar muito no celular ou utiliza aplicativos que exigem um pouco mais do aparelho, melhor investir na versão 12 Plus. Na hora de tirar fotos, também vale ficar de olho nas especificações, já que o Realme 12 tradicional vem apenas com duas lentes na traseira, sendo a principal de 108 megapixels e uma de 12 megapixels para dar aquele efeito de profundidade. A frontal tem 8 megapixels. A chinesa destaca que ela usa inteligência artificial para melhorar as fotos, então eu vou deixar alguns cliques aqui para você me dizer o que é que você acha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já deu like nesse vídeo? Pois não? Então agora deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque ainda tem muita coisa para a gente falar desses dois aparelhos aqui. Agora sim, vamos nessa! O Realme 12 Plus tem o conjunto mais variado de lentes, com a principal de 50 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e uma macro, além da câmera de selfie de 16 megapixels. Mas ele tem um tronco, que é o OES, que nada mais é do que um recurso de estabilização de imagem que detecta o movimento da sua mão quando você está tirando foto e deixa elas menos tremidas. Ou seja, você aí que tem aquela mãozinha, sabe? Que não para na hora de tirar a foto. Pois é, ele vai identificar que está rolando esse tremor e deixar a sua foto mais estabilizada. Sem borrões. Boa, né? Ele também grava em 4K, contra o Full HD da versão mais básica. Vou deixar alguns cliques dele também para você ver a diferença entre os aparelhos. A bateria dos dois é bem robusta, 5.000 mAh, o que dura mais ou menos uns dois dias longe do carregador, a depender do uso. A Realme costuma enviar capa e carregador na caixa de seus smartphones, o que já é um adianto. O 12 Plus acompanha um adaptador de 67 watts e o 12 um adaptador de 45 watts. Os dois celulares foram lançados esse ano e tem como sistema operacional o Android 14. A marca geralmente fornece até dois anos de atualização do sistema e três de segurança, salvo a linha GT. De tudo que a gente falou até aqui, já deu para perceber que o Realme 12 é um intermediário bem de entrada e o 12 Plus tem configurações um tanto mais sofisticadas. Então vai valer do quanto você quer investir num celular. Esse modelo mais básico a gente consegue achar por 1.500 reais. Já este modelo aqui, ele está na faixa de 2.130 reais. É uma diferença de 130 reais que, assim, na minha opinião, se você puder investir, vai fazer diferença no seu dia a dia. E esse foi o nosso comparativo entre o Realme 12 e o Realme 12 Plus. Coloca aqui nos comentários o que você mais gostou dos aparelhos e não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Os smartphones foram emprestados pela Realme e deverão ser devolvidos à fabricante após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net barra ética. Tchau!